A história de um urso agora eu vou contar É o urso das colinas na urso polar Toda vez se atrapalhava para hibernar Tinha medo do escuro, dá pra imaginar A mamãe teve uma ideia boa pra valer De abraçar o tal ursinho até adormecer Um abraço de carinho pode proteger E agora o tal ursinho quer abraçar você Abraça o abraço, só medo ou soluço Basta um abraço, abraço de urso Abraça o abraço, só medo ou soluço Basta um abraço, abraço de urso A história de urso agora eu vou contar É o urso das colinas na urso polar Toda vez se atrapalhava para hibernar Tinha medo do escuro, dá pra imaginar A mamãe teve uma ideia boa pra valer De abraçar o tal ursinho até adormecer Um abraço de carinho pode proteger E agora o tal ursinho quer abraçar você Abraça o abraço, só medo ou soluço Basta um abraço, abraço de urso Abraça o abraço, só medo ou soluço Basta um abraço, abraço de urso Abraça o abraço, abraço de urso